Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria, cada um de vocês, ó quem tá aqui, ó, o meu gordo, o Pachoquita. Paçoquinha veio aqui falar pra vocês que hoje o vídeo tá imperdível. Vocês me pediram e eu trouxe pra vocês vasos de barro, a gente vai personalizar e hoje a gente vai usar uma técnica que a gente nunca usou aqui no canal. Então não pula o vídeo não, tá? Fica com a gente até o final e não esquece de deixar o like pra mim e pro Paçoca, tá bom? Bora lá! Bom pessoal, eu tô com esse vasinho pequeno aqui, por quê? Vocês viram que o vídeo começou com um vaso grande, mas aconteceu um problema aqui no meu celular e ele parou de gravar e eu não percebi, tá? Como eu não tenho vaso grande pra recomeçar o vídeo, então pra não perder esse vídeo, porque eu queria muito mostrar essa técnica pra vocês, eu vou só fazer o início neste pequeno vaso, tá? Então vamos lá! Você pode tá passando uma mão de prime, uma mão de tinta de tecido, ou PVA ou látex. Aí você usa o que você tiver aí na sua casa. Qualquer uma dessas técnicas tá valendo, tá? Então vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom pessoal, o vasinho seco, aí você vai pegar a cola quente e você vai fazer o desenho que você quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora é só deixar secar bem a cola quente e vir com a tinta colorida por cima E aí E aí E aí Você tanto pode pintar uniforme, como você pode fazer uma pátina e só sujando o vasinho, tá? Vou fazer essa técnica porque no outro vazão que eu vou mostrar pra vocês O vaso ele tá pintado uniforme, tá? E aí E aí E aí E aí Aí você fica essas rebarbinhas assim, você pode tirar, tá? E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau